E aí pessoal, Vento Sofromo, quem chegou com uma espinha no nariz pra vocês, eu acho que hoje eu sou uma bruxa E hoje nós estamos com um vídeo de Minecraft Hoje nós somos um ratinho no laboratório, um experimento, Jotinha tá aí E aí galera, eu sou o cara que começou o experimento aí É isso aí, é o cara que começou o experimento, ou seja, o Jotinha não tá no vídeo, ele tá comendo pipoquinha E ele é o cientista que vai fazer o experimento de hoje, ele tá aí assistindo né Jotinha Então é o seguinte, estamos nesse mapa aqui, que é um experimento, tem que começar o experimento aqui Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio na placa aqui Essa aqui, essa aqui, quebrei, e agora? Por JVNK, o que mais? Mas é alguma coisa? Mas é alguma coisa? Não, só isso, só isso Ok, agora vou começar o experimento aí Jotinha Tá preparado? Vou começar, tô preparado Cliquei, então você tá falando, você tá falando aqui ó Vou até aumentar o chat É porque eu falei em inglês pro meu público também, canto. Fala aí, fala aí. Bem-vindo, experimento número 273. Ah, o mundo de troll, o universo, a companhia de troll. Eu tô... tô... Eu vou ler, vai. Hoje nós colocamos você para a nossa última criação. O mundo troll. Seu objetivo é achar cinco diamantes escondidos que estão ao redor do mundo, tentando não morrer várias vezes. Um milhão de vezes. Lembre-se. Você... Eu vou fazer a voz dentista. Eu já tô no final, mas vou fazer a voz dele. Lembre-se. Você não pode really on anything. Eu não sei o que é really, mas é você não pode ser. É ralar. Ralar é alguma coisa. Todas as coisas são feitas para trollar você. Espera um segundo. Começar no experimento. Ok, estamos... Eu fui com esse mapa, hein, galera. Estamos no subaço. Eita, a tocha tá azul, ó. É, tá azul. Eu gosto de azul. Uou, a tocha tá... Por que que é azul, velho? Enfim. Porque a árvore é verde. Não tem explicação. Eu tenho que achar cinco diamantes escondidos. Onde que eu começo? Ali? 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 Ou ali? Olha pra baixo. Aqui. Terra. Da hora, né? Só pra hora lá mesmo. Vai pra neve, pra neve. Pra neve, pra neve. Vai ser mais fácil. Vamos pra neve. Pra neve deve ser mais fácil. Vai ser um finder buton. Vamos embora, Jotinha. É, um ashi, os diamantes. Estamos no iglu. Toque, toque. Ou de casa. Jotinha, é um mundo troll, velho. Você que fez experimento. Ou de fora. Sou eu, sou eu. Quem tá aí dentro? Ah, eu. Eu quem? Eu, velho. Cara que mora na casa, hein. Ih, cara que mora na casa. Tudo bem? Vai morrer. É, é óbvio. Mapa troll. Vou ficar andando que nem uma batata na porta. Ok, então eu já morri uma vez. Já não sei como eu vou voltar. Eu vou voltar nesse iglu. Deve ter um diamante escondido nesse iglu. Eu tenho certeza que tem um diamante. Não posso subir no iglu? Não posso entrar no iglu? Morri uma vez. Tá contando minhas modas ali. Então tá. Seguinte. Vamos lá, Jotinha. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Não entra no iglu. Posso clicar no baú? Shift, 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 shift. Todo tempo shift. Pega no baú, pega no baú. Pega no baú. Eu consigo pular pra cá? Eu consigo ir pra cá? Não consigo não. Jotinha, eu não consigo, véi. Ah, uma maçã. Ok, não tem nada de bom nessa casa. Pegou um mônico importante aí. Pegou um mônico útil. Era pra pegar o diamante e surgir com a maçã. Você não vai morrer não. Se preocupa não, porque você tem comida. Você não vai morrer de fome. É verdade, de fome eu já não morro. Então tá bom. Vamos lá, Jotinha. Então aprendemos que... Opa, bom dia, galera. What? Eu caí no buraco de canta. Que maravilha, hein? Ok, tem um troll aqui. Não vou cair de novo. Já sei que tem um troll aqui. Vou seguir a vida. Tem não. Acho que não tem mais não, hein? Olha a água. Tá pondo água ali. Pula na água. Pula na água. Água é lava. Água é lava. Tava pondo as faíscas de fogo da lava. Nossa, água é lava. Não tava saindo o faísca. Eu acho que tu viu as faíscas, mas mesmo assim como tu é curiosa... Não, é porque tá saindo o faísca azul. Eu pensei que sei lá. É. Se o fogo é azul na tocha, o que será que deve ser mais azul, hein? Ah, Jotinha é esperto. Ele é inteligente. Jotinha é o cara do mapa. Tá, aqui deve ter um diamante escondido. Vamos lá. Tem por aqui? Não. Sobe na casa. Eu posso subir na casa. É uma bolha. Mas tem uma fornalha na casa. Será que dá pra pegar aquela fornalha ali? Não, não tem nada. Nem na crafting table. Tem uma tocha de redstone. Quebrei. Não sei se adianta de alguma coisa. Não, era por dia não derreter. Ah, vai derreter o mapa. Ok, então... Então eu vou quebrar. É, fiz isso não tem nada. É, vai ter que derreter de todo jeito. Eu vou ignorar. Só na árvore, na árvore. Tem árvore, tem árvore. Na árvore deve ter alguma coisa. Pera aí. Em cima da casa? Em cima da casa tem um negócio aqui. Muito direito. Não, não acontece nada. Olha aí. Ok, ok. Dá uma volta na árvore. Eu vou dar uma volta na árvore. Cheira na árvore aqui, ó. Não, tem nada na árvore também. Ok, então vamos sair daqui. Não tem nada por aqui. Vamos sair do negócio. Foi bom, foi bom. O melhor avanço foi bom. Não vou cair aqui na trollagem. De novo. Tá? Não vai ser dessa vez. Vamos pra vila. Vila, Septeiro, Ferreiro, Ferreiro. Tem coisas. Ih, galera. O que aconteceu com a vila de vocês aqui? A gente gravou um vídeo aqui. Eita, acho que eu fiz um experimento munkístico aqui, hein, galera. Eu fiz uma ca... Eita, a caixa de terra. Lançou um mod de novo. Acho que eu fiz uma caixa de terra no poço. Ah, mas o poço é feito de lava. O poço tá bloqueado. Tá bloqueado. Ó, com o bloco de barreira. Eita, peguei coisa aqui. Toque, toque. Track. Eita, o que que é isso? Entra lá, pô. Nossa, olha isso aqui. Nossa, cara. Entra lá, pô. Cacilda. Eu vou sair correndo, pegar o baú. Um livro. É boa, eu vou amassando o mod. Vambora, vambora. Peguei. Nossa, eu tomo toda flecha. Olha, dá F5, F5, F5. Ah! Ó, só pega coisa útil, né? Peguei duas moças. Só tocar as ferreiras ainda. Ó, calma aí. Tem um cara aqui, ele não dá nada. E essa galinha aqui? Sai, galinha. Ok, eu vou embora. Não dá nada, dá ovo. Ó, tem alguma coisa escondida? Não, não tem nada aqui embaixo. Um, será que a lava é água? Ah, é morrer de novo, velho. Pera, deixa eu só... Deixa eu só ir na casa do ferreiro hoje. A gente tem que achar cinco diamantes escondidos, Jotia. Um, it's a trap. Ela tá tão nervosa agora que ela nem sabe o que tá fazendo na vida. Eu pego ou não pego, Jotia? A maçã, a maçã. Olha a maçã. Ah! Pô, ele tentou... O que o diamante não pegou? Eu, eu... Não. Você preferiu pegar uma maçã? Você preferiu pegar uma maçã do que o diamante? Eu peguei uma maçã, Jotia. Eu vou fingir que você... Pegou uma e saiu no chão, o quê? Eu peguei uma maçã, Jotia. O quê? E saiu no chão ali, ó. Ah, pegou já a maçã, já. Eu peguei a maçã. Aí. Olha aí, pra que serve? Pronto, tá envenenado ainda. Merece morrer mesmo, morrer. A maçã é troll. Ok, então eu desperdicei um diamante ou ele era troll? Eu não sei, véi. O que aconteceu? Eu não, pra aprender. Eu resetei o mapa? Eu acho que eu resetei o mapa. Eu cliquei em reset. É, né? Porque eu tenho que pegar um diamante. Eu não resetou não, não resetou não. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas tava escrito que era uma trap. Deixa eu clicar em reset de novo. Eu fiz merda, mas tá tudo sob controle, porque agora nós vamos direto pra vila. Oh, a vila tá inteira agora. Eu vou clicar em programação de anoite. Oh, a vila tá inteira agora. O chuveiro é que tem bugado antes. A vila tá inteira. Eu não vou nem pular nessa água, essa água é lava, hein. Vou nem pular. Ok. Então, ó. Primeiro eu vou aqui. Ai, vila de... Tudo bem? Ai, ai, ai. Minha Buda, minha Buda. Ok. Ela foi no lugar que já sabe que vai morrer. Eu vou pegar o diamante lá. Eu vou pegar o diamante. Eu vou pegar o diamante que ele é troll mesmo. Eu vou pegar o diamante que falou. Peguei o diamante. Peguei o diamante. Faltou quatro. Ah, peguei o diamante. Faltam quatro, Jotinha. Eu vou tentar pular nessa lava, porque eu acho que ela é água. É isso aí. É água. É água. A lava é água. A gente tem algum que esconde aí. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Será que tem alguma passagem escondida aqui? Oi, oi, oi. De casa, galera. Não? Acho que não tem não, Jotinha. Vai pro meio. Pro meio, tá. Tô no meio. Tem não, não tem. É, eu acho que não tem. Então agora a gente vai pra lá. Pra lá. Pra, pra, pra lá. Pro templo do deserto. Pro templo do deserto. Tem um negócio aqui? Tem um café aqui. Tem um café aqui. Oi. Vai lá, 1, 15. Vai, sedenta. Eu tô com medo, velho. Fala assim. Lá direito. Ah, não, não tem nada. Tá escuro. Meu Deus. Tá muito escuro. Eu não tô enxergando nada. Eu juro pra vocês que eu não tô enxergando. Tá no máximo. Eu não tô enxergando nada. Ó, tem uma fornalha aqui. Eu vou só pegar a fornalha. Meu irmão, eu acho que eu tô amatoçada pra ficar com maçã pro resto da minha vida. Claramente uma trap. Ok, mas eu já caí então, né? Porque eu já peguei aqui. Claramente não. Tá ali. Óbvio que é uma armadilha. É, então eu já peguei uma maçã. Eu já caí já. Pra mim, tem um pouco fraco. Tem que achar um diamante aqui. É óbvio que isso aí é uma armadilha. Vai lá, irmão. Continua lá. Continua lá, vai. Você é guerreira. Oi, clipinho. Vai lá, irmão. Vai esconder lá. Um diamante. É o que você quer falar? Sedental pote. Como eu falei mais uma vez. Olha aí. É o clipinho aí. Ele caiu dentro do meu buraco, é. Ele caiu dentro do meu buraco. É o meu buraco não, né? Tô passando, tô passando, tô passando. Ok, tem um diamante aqui. Eu poderia pegar esse diamante. Será que se eu explodir o diamante vai... Eu não sei lá no tal lugar. Ela vai morrer. Ok, os boss não coisas as coisas. Calma. Os boss? Caraca, que coisa, hein? Os bichos. Ok, uma trap. Um diamante. Isso é óbvio que a armadilha vai... Peguei, peguei. Não, não. Ele me fechou aqui. Ele me fechou aqui. Torime. Ele me fechou ali dentro, velho. Importante da saúde. Importante da saúde. Também não tenho, velho. Também não tenho. Eu tô doente. Eu tô com gripe. Eu tô gripada. Que saúde. Vou seguir direto aqui pra eu não cair na armadilha de novo. Tem outro diamante aqui, ó. Ó, tem um diamante ali. Outro diamante ali, ó. Isso aqui é água. Ô, cara de trap. Ui, ui, ui. Foi cara de trap. Foi uma trap? É água. É água. A lava é água. Não se esqueça. Tem um diamante ali. Ó, a gente já achou cinco diamantes. Ó, isso aqui. Ô, dá licença, esqueletinho. Eu vou dar um drible, que eu quero ver o que que tá aqui. Boa, na estrela. Ok. Boa, boa. Agora mostra aí o que tu vai fazer aí. Tchau, galera. Até a próxima. Então, ó, tem outro caminho pra lá. Ó, ó, quanto diamante tem por aqui, Jotia. Ai, pelo amor de Deus. Pera aí. Nossa, eu morri. Não vou, não. Antes de explorar essa caverna, não vou morrer. Tem um diamante aqui? Provando o contrário aí. Eita, meu Deus. Dá esse tempo pra gastar com ele em diamante. Ó, ó, ó. Bigorna. É bigorna. Eu acho que não foi bom, não. Caiu uma bigorna na minha cabeça ali. Pra onde que a gente tá indo? Vamos aqui pra baixo antes da gente ir pra escada. Tem outro diamante aqui. Diamante, meu irmão. Meu irmão, velho. Tem vários diamantes espalhados nesse mapa. A gente só não tem a picareta. E várias picareta que não tem, né? Opa. Uma biblioteca. Eu não gosto de biblioteca. Eu não gosto muito de ler. E aí, Jotinha? Qual a ideia, Jotinha? Jotinha, Jotinha. Tá tudo pegando fogo. E ela tá pegando fogo. Você tem alguns minutos antes de diamante sumir, vai. Jotinha! Tá tudo pegando fogo. Pode dar uma de beijo aí. Procura de diamante. Só tem um escala atrás de você. Você perdeu a escala ali. Não! Pera! Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Tô subindo, tô subindo. Tem esse negócio aqui na minha cara? Não, mas dele. Óbvio que tem uma marinha aí. Então, cuidado. Ok. Tá tudo pegando fogo. Tem um diamante por aqui? Será que tem? Se tiver, ele tem que ser rápido. Se tiver, ele deve estar dentro do pau. Então tá seguro, né? Ou não. Ou não. Olé, esqueleto! Olé. Olé. Tome outra. Tome outra. Tomou mais pra... Ah, não. Meu Deus. Esqueci da armadilha. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, velho. Eu queria botar no... Olé, esqueleto! Ok, então pra cima. Já que aquilo ali... Ah, sim. A escala, a escala não... Ah, não, velho! A escala é troll! Pra baixo. A escala é troll! Assim ou não? Pra baixo. A escala virou lava, velho. Como assim? Meu... Não, é porque deve ser no negócio que ainda achou, né? Olé, olé. Vou chegar até lá embaixo. Calma. Cuidado com o buraco. Por isso que a galera diz. Não cabe pra baixo no Mario Crash. Porque é troll! What? Que... Que aconteceu? Acho que em tempos, em tempos, você é teleportado. Vai morrer aí. Mas... Que injusto. Que injusto, Jatinho. Vamos lá. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Então tá. Vou entrar aqui no fogo. Muito esperto. Vou entrar aqui no fogo. É cada frase de herói que eu impressiono. Vou entrar aqui no fogo. Cada frase de herói já tem. Então... Não é eu. Vamos voltar o destino. Deixa eu pegar fogo. Vamos olhar o outro destino. O que tá aqui? Né? Deve ter mais trocas aqui e tudo. Vamos lá no templo. No templo... Deve ser da hora. Então vamos lá. Aqui estou eu. Tem alguma coisa aqui? Acho que é plural. É o que que você falou? Uma chutele. Na esquerda. Meu amor, é tudo troll, velho. Será que... Eu tô me dando bem do seu experimento? Tá, tá. Ok. Aqui é troll. Então tá. Vou dar a volta. Na esquerda, na esquerda. Isso não é chutele. Ah, não. É um bloco. Ok. Como é que eu faço aqui, Jatinho? Cuidado aí. Pra onde que eu pulo, velho? Não sei pra onde. Ó o bloco quebrando aí, ó. Tu viu? Fiz lá novo. Aonde? Tá quebrando ou não? Vou tentar pular no negócio vermelho. Foi. Boa. Ó ovo sabe que o do meio vai cair. Eu não caí. Eu não caí. Eu não caí. Posso quebrar isso aqui? Não sei. Pode quebrar? Não sei. Eu vou quebrar. Posso quebrar? De onde você não diamante aí dentro? Não é que ele pegar? Eu vou olhar outras partes enquanto isso. Pera aí. Não vou pular lá, não. Porque eu tô com medo de pular lá. Porque se eu pular lá, eu morro, velho. Pular lá. Não, morre não. Daí você morre. Não morre não. Não morro. Não morro. Se eu pular lá, eu não morro. Não morro. Não morro. Ok. Então, eu deveria arriscar, Jatinho? Eu deveria olhar o ambiente aqui. Vai ficar olhando aí o ambiente pra quê, velho? Sei lá. Pra ver se tem algum diamante por aqui. Nunca sabe. Não, acho que tem nada, não. Vai ter alguma coisa por aqui, não? Acho que tá aí eu perdendo tempo. Ok. Lá vou eu. Você não é pro lado aí, né? Você é um... Por que você pulou daí, velho? Que medo! O que é que você tem na cabeça? Que medo, velho! Pulou do outro bloco do lado. Você vai pisar pra surpresa dessa forma. Mas eu peguei o diamante. É, pode ter uma diamante lá. Lá vai você novo. Lá vou eu de novo, velho. Que medo. Que medo que me deu agora. Quero o outro bloco do lado. Hã? Não vai reto assim. Quero o outro bloco do lado. Ok. Ah, não. Você tem orgulho de mim em algum momento da sua vida? Tenho, relaxa. Você se sente feliz com a minha amizade? Eu sinto feliz quando você não chama pra gravar. Ok. Então, ó. Quero o bloco do lado. Quebrar o bloco do lado. Vou cair do lado agora. Agora vai dar certo. Não tem, não tem. Não tem nada. Não tem nada. Ferro. Pronto, ok. Beleza. Achamos o diamante aqui. Hã? Se eu fosse o diamante do mapa. Cinco. Vamos no dois. Pode ter um tanto no igloo ainda, que você não achou. Já tinha inteligente. Já tinha inteligente. Mas eu acho que na caverna deve ter, velho. Porque tem coisa na caverna que eu tive. Não é uma caverna, não. Aonde? Esse Graver é diferente, não é? É, tá estranho esse Graver. Tá estranho esse Graver. Galera, a gente não devia discriminar o Graver só por ele ser estranho, né? Né? Esse barulho dessa lava tá pulando. A gente coloca o Graver aí, né? Tô escutando o maior barulho da lava pulando aqui, velho. Ih, eu acho que é água ali. Aonde? Você acha? Aí na frente. Tô escutando barulho de água, velho. Não, aí na frente, não. Direito, direito, direito. Aí, ó. Aonde? Acho que é água. Por que que você acha que é água? Faz estranho o bloco, mas tudo bem. Você acha que eu deveria? Ah, você que sabe. Mas eu tô achando estranho o bloco. Faz-se água. Você mentiu pra mim, né? Na verdade, é lava mesmo. Você mentiu pra mim. Valeu, Jatinho. Não, jamais, jamais. Deixa eu dar uma olhada no Iglu, de novo. Vou dar uma volta no Iglu. Vou dar uma volta no Iglu. Ó, você tem que falar com ele, no que? Você tem que convencer ele a fazer as coisas por você, entendeu? Iglu, faz um negócio por mim. Não. Mas, Iglu, por favor. Não. Iglu, eu faço o que você quiser. O que é o canal? É o quê? Caraca, eu sigo mais de jeito, hein. O que ele falou? O que ele falou? O que é o canal? Não, não sou hoje, não. Parece que são o quê? Iglu! Por que você faz isso comigo? Por que, Iglu? Por quê? Eu já acho que não tem nada nesse Iglu, não. Ele tá me enganando. Eu acho que Iglu é um pouco bravo, hein. O que é isso? Hã? Tu pegou o armadouro que tava no baú. Que baú, Jatinho? No baú lá embaixo. Tem um armadouro, espada e ferro e tudo. Tu pegou. No baú dos zumbis, lá embaixo. Lá de armadouro e espada. Não, não acredito, galera. Nossa, Jatinho. Por que você não falou isso antes, velho? Minha vida teria facilitado. Olha isso, quantos zumbis, coisa. Agora nunca mais eu chego lá. Você acha que eu vou chegar lá agora? Porque pra mim é um pouco óbvio, né? Nunca mais eu chego lá, velho. E agora? Como é que eu faço pra entrar? Como é que eu faço pra entrar? Vai abrir a tag agora. Eu vou quebrar lá. Porque eu vou entrar e vou pegar as coisas aqui que eu esqueci de pegar. Valeu, Jatinho. É pela dica. Ó, olha as coisas que eu não peguei, galera. Não, peraí. Foi fracasso meu. Tá bom? Mas agora tá show. Ei, galera. Eu quero pegar o diamante, hein? Acabou o mapa rapidão. Eita, velho. Tem vários mapas espalhados por aí. Mas calma, deixa eu matar esses zumbis. Mapa? O diamante. Vários diamantes espalhados por aí. Ah, tá. Vários mapas loucos. Mas até eu ficar perdido e não saber mais pra onde ir. Eita, eu tô só com dois... Aí você comeu a maçã que é infectada. Fala pra mim. Vou comer a cara de zumbi. Vou comer a cara de zumbi. Pronto. Aí é a vida da mão, né? Sai. Sai. Sai, zumbi daqui. Jatinho, deixei a porta aberta. Eu deixei a porta aberta. Peraí, deixa eu afastar aqui, galera. Peraí. Dá pra ir se for e tira. Dá licença. Dá licença aí, galera. Vou só me salvar aqui. Um segundo. Agora sim. Vambora. Vamos pra onde já tinha? Não foi dessa vez, bigorna. Não foi dessa vez. Tem um negócio aqui pra cima que eu queria ver o que tinha. Mas calma. Deve aproveitar que eu peguei a picareta aqui que eu posso quebrar bloco agora. Né? Deixa eu ver o que tinha pra cá. Galera. Eita. Eu não posso quebrar esse diamante aqui. Não consigo quebrar. Peraí. Ele tá meio que falhando. Vocês já viram que ele tá com uma falha? É como se ele não fosse diamante, de verdade. Não consigo quebrar ele. Acho que é um bloco de barreira. É um bloco de barreira. Eu acho que é. Então, ó. Seguinte. Tamo na biblioteca. Você acha que dá... Vamos pro fogo. Ó, tem um baú aqui. Peraí. Vários baús aí. Tem vários baús aqui? Como é que você sabe? É. Isso é uma biblioteca? Você é um bibliotecário, já tinha? Ai, ai, ai. Não. Sou um cara acima de dois nervos. A Mokizi vai morrer. A Mokizi vai morrer. Morre. É um baú ali em cima. Morreu. Pegando fogo. Peraí, peraí. Mas a gente achou o baú, véi. Mistério do baú. Resolve. É, quando vem lá abre, tem um cara de zumbi. Mas não. Não. Esperança no baú. Eu vou tentar quebrar. Tem umas coisas que eu posso quebrar, outras coisas que eu não posso quebrar. Eu vou tentar ficar quebrando diamantes. Pra ver se algum desses... E não cai naquele buraco. Ó, esse aqui dá pra quebrar, ó. Quebra aí. Nem deve ser troll, não. Nossa. Cargou agora, tá lá. Explodiu na minha cara. Explodiu na minha cara. Parece até as trolleyes que você faz comigo, véi. Sabe as trolleyes que você bota o diamante? Ah, eu sei. As trolleyes que você bota o diamante assim na minha cara e faz. Não, Mokizi. Pode quebrar. Quebra aí. Não, a mim não sou tão óbvio aqui, não. Galera, vou até ignorar. Agora vou seguir meu caminho. Qual que é isso? Eu quero ver esse diamante aí. Pega o diamante aí. Será que esse aqui é? Ai. Cuidado, né? Quando eu morri. Oxe, matei. Calma. Não dá pra quebrar esse. Não dá pra quebrar esse. Ok. Então vaza aí. Já vazamos. Um era troll. Tem mais diamante aqui. Tem um diamante aqui, ó. Esse aqui vai explodir? Explodiu. Como é que você sabia que ia explodir? Aconteceu uma vez? Acontece de novo. Acontece uma vez. Acontece duas vezes. Mas tem uns que explodem, outros que não. Como é que você sabe? Você é profissional das explosões de diamante, véi? Não fiz o mapa. Antes de curso? De curso? Eu fiz o mapa. Antes de curso. Falei até merda aqui. Ó. Aquele diamante não dá pra quebrar. Então, ó. Vamos entrar aqui na biblioteca. A gente sabe que tem um baú já. Dá licença. Galera, eu de casa aqui. Eu só quero pegar um baú. Ai. 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 Bota um bloco aí. Bota um bloco. Ah, boa ideia. Galera. Eu não fiz coisas. Um diamante. Ok. Só faltar. Fala tudo aí. Só faltar um. Só faltar um. Pode estar no iglu? Não sei. Tô indo bem devagar. Ok. Pode estar no iglu. Pode não estar no iglu. Só uma escada. Só uma escada. Não dá pra subir essa escada. Não. Aí pula por cima. Já pulou na metade dessa escada. Ah, ela some. Ela some. Aí esse cara some. É. A gente pode procurar um diamante que eu posso quebrar e pegar. Tem uma possibilidade disso dar certo. Não tem? Porque eu consegui quebrar alguns. Sabe o que eu acho? Que é esse daqui que tá bem exilado. Eu acho que é esse aqui. Porque ele tem armadilha. Tá vendo? Eu desvendei o insério. Eu acho que é aquele ali com armadilha. Já tinha. Aquele ali já tinha. Nada. Você morreu pouco. 20 vezes. Caramba. 21 vezes. Eu não vou nem tentar pegar esse daqui. Eu vou pegar aquele ali. Porque aquele ali tem cara de suspeito. Então, ó. Tem outra armadilha aqui. Eu vou ter que cuidar. Tive cuidado aí. Tive cuidado aí. Agora vai. Não é. Não é. Não vai. Não vai. Nesse aqui. Já tem. Ó, o WhatsApp fazendo barulho. Então, ó. Não é esse aqui. Eu vou ter que voltar. É. Eu vou ter que voltar, né? Ô, esse dispense tá mijando, velho. É. Toma aí. Toma aí. Será que tem mais um diamante por aqui? Oi. Vai quebrar aquele diamante lá. Ô, de casa. Qual? Passou. Qual? Eu passei por um diamante, né? Não sei se ele... É. Fica pertinho dele. Fica encostado nele pra ver se pegar ele antes. Ele explodir. Ele não quebra. Não dá pra quebrar esse. Será que tem um diamante escondido por aqui? Ou. 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 Vai ter lá embaixo, certeza. Não sei se fazer parra do mapa. Ah, eu peguei. Quatro diamantes. Mas não sei se esse daqui conta como diamante, né? Conta. Se você botar craft no capacete. Hã? Se você botar no baú, craft no capacete, velho. Eita. Baú. Então assim, Jati. Você que é o dono do mapa. Ah, eu valer ele. Você que já é. Volta no baú. Tem que botar no baú, né? Se funcionar, vale. Tem que botar no baú, que baú. Tem que botar no baú? Na craft table. Tem que fazer o capacete. Ah, tem que fazer o teste da craft table. Ok, o teste da craft table. É, e eu tenho o craft table atrás de você. E você voltar e ir embora por quê? Eu tô querendo saber também. Eu sei lá. Tem um craft table por aqui. Volta na caverna lá. Vou voltar na caverna. Vamos fazer o teste da craft table, galera. Fazer o teste da craft table. Se funcionar, não é diamante. Se não funcionar, vai no capacete aí. Momento de tensão. Olha aí. Deu capacete. Capacete da vitória. O capacete da vitória, galera. Essa coroa da Rainha dos Trons. O objetivo do mapa é a gente achar cinco diamantes. A gente achou um que era uma armadilha e outros quatro que eram diamantes. Quatro que eram diamantes. Então conta. Isso conta. Então eu terminei com orgulho. E acabou achando os diamantes, que eu acho que não tem nada a ver no mapa. Mas com orgulho eu consegui terminar e passar. Não é não? Deixa eu ver se tem alguma armadilha por aqui. Eu não tenho mais nada por aqui. É isso. Eu desvendei o mistério do mapa. Terminei. Terminei, galera. Eu consegui. Tomara que eu não tenha feito algo de errado e bugado o mapa. Eu tenho uma possibilidade disso acontecendo. Nada, nada. Não aconteceu nada, não. Você acha que não? Já tem. Você nunca bugou nada? Então tá bom. Então deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado deste mundo de trollagens. Se tiverem gostado, seu like aí embaixo que é bem importante no canal. O canal já tinha. Tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Zão. Tchau, zão.